Fala, galera linda do meu coração! Shai! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim, deste instaquinho. Então já pode seguir lá, já pode deixar o like, o comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, eu e Maria Anisson acordamos cedo pra gravar pra vocês, a gente tá assim. E tá um sol, a gente veio aqui fora, tipo, pra ficar uma luz boa, e nós estamos, tipo, what? Não estamos nem conseguindo enxergar direito, mas hoje, eu e Maria Anisson, na realidade, eu preciso saber se você topa, antes de tudo. Eu pensei em a gente trocar de celular por um dia. No caso, assim, você vai poder mexer em todo o meu celular, e eu vou poder mexer em todo o seu celular. Topa? Então tá bom, então assim, a gente tá com os dois celulares aqui, meu celular e o celular da Maria Anisson. Vamos deixar desbloqueado, eu deixo desbloqueado pra você, você deixa desbloqueado pra mim. E aí, a gente pode fazer o que a gente quiser com o celular da outra. Tipo assim, com senso, né? Por favor, um pouco de senso. Que a última vez que eu gravei esse vídeo, a Analdinha acabou com o Joãozinho por mensagem. Tipo assim, hoje não acontecerá isso porque o Joãozinho está em casa, mas... Ai, 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 ui, ui. Ó, desbloqueado, Maria me deu. Vamos desbloquear o meu. Desbloqueado. Ambos os celulares. E a partir de agora... Tiruru, tiruru. Cada uma pode fazer o que quiser. Tá bom, né? Tá bom, né? E antes de tudo, galera, já deixem seu like, comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal e se inscrevem neste canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Agora, me dá licença, tá? E eu vou bem linda fazer umas coisinhas aqui nesse celular. Ih, que medo! Então, galera, bora começar. Gente, eu tô nervosa que eu tô com o celular inteiro da Maria aqui. Eu não sei nem por onde começar. Eu sei que a Maria é bem viciada em jogos, tá? Porque ela tá sempre jogando. E eu já vi que tem uma caixinha aqui que chama jogos. Tem Roblox, tem Among Us, tem Free Fire, Skate 2 e Happy Color. Você vai jogar, amiga? Não, eu não vou jogar. Eu vou excluir o aplicativo. Não sei se ela vai perder uma fase, alguma coisa. Eu sei que ela vai ficar brava. E ela vai perceber, porque ela joga o dia inteiro. Então, ó... Remover, apagar o aplicativo. Apagar. Meu Deus. Apaguei, apaguei. Ela vai ficar muito brava. Ela joga o dia todo, cara. Com certeza ela vai, porque ela joga o dia inteiro. É, pesado. Essa eu acho que já foi pesada o suficiente. Meu Deus do céu. Ela tem uma pasta de escola. Sério? A Maria é muito organizadinha, gente. Ela é toda organizada, gente. Olha, vocês vão ver o meu celular e o dela. A produtividade, fotografia, editores, TV, viagem. Tá tudo separado por pasta. O meu não tem nada disso. Eu vou pedir para a Maria organizar o meu celular. Eu também. Maravilhosa. Ela deve ser virgem, né? Total, total. Mas ela é virginiana mesmo. Ela é, né? Ela é. Nossa senhora. Enfim, primeira coisa, completa com sucesso. É isso. Agora eu e a Camilinha estamos aqui no quarto. Yes. E a gente decidiu pedir alguma coisa para comer. Porque a gente é uma própria morta de fome. Pois é. E agora, Carol, são quase meio dia. Então quase a horinha do almoço. Então vamos pedir o quê? Uma comidinha, um petisquinho, alguma coisa para comer. Coisa salgada, coisa doce. Não sei. Você gosta de açaí? Você gosta de açaí, né? Ah, pegue um açaí. Olha quantos açaí, Maria. Olha isso aqui, ó. Nossa, mas é caríssimo. Olha isso. A Carol vai ficar brava. A Carol vai ficar muito brava. Porque isso aqui é R$50,00 um açaí. A geral a gente podia esse aqui. É, que é mais barato, né, gente? Acabamos de pedir o nosso açaí. A Maria vai comer esse delicioso. Eu quero ver a cara da Carol quando ela descobrir que a gente pediu comida pelo celular dela. Porque eu acho que isso ela não esperava que a gente ia fazer. Acho que ela esperava que a gente ia no WhatsApp, que a gente ia no Instagram. Mas eu ainda vou. Você vai, vai? Carol, você não perde por esperar. Outra coisa que eu pensei em fazer é mexer no Instagram. Eu não vou ser má então eu vou lá no meu Instagram. Eu quero ver se ela curte minhas fotos. Ó, primeira foto, não curtiu. Acabei de curtir. Segunda foto, curtiu. É essa aqui. Não, curtiu também. Vou curtir. Não, curtiu também. Vou curtir. Vou curtir. Vou curtir. Gente, a Maria não curte as minhas fotos. Ai, chocada. Vou curtir. Curtir. Dona Maria. Ó, aqui ela curtiu. Vou curtir essa aqui também. Vou me dar ibope, né? Eu mesma me dando ibope. Se comentar nas próprias fotos. Vou comentar, né? Comenta. Na última, né? Porque senão não tem graça. Comenta aqui. Comenta. Linda. Com vários As, vários Ns. Linda. Para parecer o quê? Uh, vários corações. Vários emojis fofos. Vários emojis fofos assim. Tipo, Maria me ama. Ela não curte as minhas fotos, mas ela me ama. É. Vou continuar aqui, ó. Aqui curtiu, curtiu. Aqui eu curti. Aqui eu vou curtir também. Olha, eu curtindo aqui também. Essa aqui ela curtiu. Aqui eu vou curtir também. E assim eu vou continuar aqui. Se stalkeando. Até a minha última foto, que eu vou curtir todas as fotos do meu Instagram. Pelo Instagram da Maria. É isso, gente. Não tem nem o que fazer, entendeu? Ela vai ter que se stalkear. Ah, esquece. Curtir todas. Yes. Bom, gente, agora eu vou entrar no WhatsApp dela. Porque eu não tenho muito o que fazer, né, Camila? É, exatamente. Vamos ver. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu tô pensando em trollar alguém. Fazer alguma coisa com alguém. Maria do céu, Maria. Eu não sei quem é. Matheus, editor, eu sei. Inclusive, eu e Matheus. Você vai ver a conversa? Não, eu vou mandar. Mandar o quê? Aqui. Não, calma. Cadê, cadê? Aqui, eu vou mandar pra mãe dela. Maria do céu, o que isso é? Deixa eu pensar. Toma cuidado, senão ela é o besteiro. Não, não. A Carol vai ficar muito brava, né? Eu vou falar pra mãe dela que ela tem o meu com o João. Só que eu vou fingir ser a Carol, entendeu? Mano, a Carol vai ficar muito brava e a mãe dela vai ficar desesperada. Quando será que a Carol manda oi? Oi, mami. Ela é seca assim? Claro que não. Eu vou falar oi, mami. Ela vai falar mami? Oi, mami. Fala oi, mami. Tudo bem? Eu tô aqui na casa do João ainda, mas preciso te falar um negócio. Não sei. Você tá agora pra falar? Já viu, já viu? Não, a mensagem não chegou. A mãe dela acabou de responder. Então, além de eu falar com a mãe dela, eu também vou chamar uma amiga dela. Que amiga? Alguma. Mas e agora? Eu respondo a mãe dela ou vou pra amiga dela? Não, vai pra amiga dela. Tipo, fala pra mãe dela também, mas vai pra amiga dela primeiro. Tá, eu vou pra essa K alguma coisa que tá ligando pra ela. Hum, tá. Chama ela e fala, tipo, a mesma coisa. Fala que tá com saudade, afins e fala que você tá aqui na casa do João. Fala assim, ah, eu tô aqui na casa do João, não fui pra casa ainda. Mas eu preciso te falar um negócio. Eu tô aqui na casa do João. Eu tô aqui na casa do João. Esperar. Espera, eu vou falar agora com a mãe dela. A mãe dela, isso, fala assim. A mãe dela falou assim, oi, mana, tudo bem? E você? Fala. Fala, terminei com o João. Não, fala, é, terminei com o João ou estou solteira? Acho que terminei com o João. Tá. Manda uma mascarinha de dó e agora eu vou responder a minha dela. Oi, amor, e tudo certo? E contigo? Ai, ai, ai. Acho que você já sabe que é, né? É já uma emenda. Eu e o João também. Eu e o João também. Pronto, mandei. A mãe dela respondeu. Gente, a mulher perguntou, nossa, manda por quê? E mandou dois amores de, tipo, e eu não sei mais o que falar, então eu vou dar pra Carol depois o celular e ela que resolva. E a amiga dela não respondeu, só recebeu a mensagem. E é isso, agora eu tô com medo do que vai rolar. E agora, gente, por último, mas não menos importante, preciso deixar minha marca registrada no meu celular. Então eu vou abrir a estragem da Carol e não vou tomar foto bem plena. Vou escolher um filtro aqui. E agora, eu tô muito louca pra ver o que ela tá fazendo no meu celular, porque eu já fiz as merda que eu tinha pra fazer, agora ela vai fazer as merdas que ela tem que fazer. E galera, uma coisa que não pode faltar é o quê? O WhatsApp, né? Não tem como. Oxi. Gente, a Mari... Eu tô chocada com o nível de organização da Mari Emerson. Ela simplesmente exclui todas as conversas. Tem noção? Ela exclui ou ela... Olha isso, não tem nada. Só tem uma conversa aqui com o tal de Bru, com o coraçãozinho. Oi, oi. Eita. Como você tá? Tudo bem? O que vai fazer hoje? Acho que só... Olha aí, tipo, é um oi que veio há 30 minutos atrás. Eita lasqueira. Porque ela simplesmente exclui todo mundo. Ela não excluiu essa pessoa e a pessoa está online. Ok, manda mensagem. Oi, oi. O que vai fazer hoje? Acho que vou gravar só. Por quê? Saber. Aí ela mandou uma carinha assim. E se eu falar... Não tem... Bru, pode ser pro menino ou pode ser pro menino, porque não tem foto, mas eu acho que é o menino, né? Fala alguma coisa. Tem um coraçãozinho e tal. Eu vou falar... Bebê, alguma coisa de bebê. Ah, bebê, sei lá. Eu vou falar... Você sabe que você é meu crush, né? Carol do céu. Que você é meu crush, né? Mandei. E eu mandei uma figurinha. Ai, meu Deus. Tá ditado. O quê? Tá ditado. Ai, meu Deus do céu. Mano, mano, mano. Sério? Morri. Sério. E agora? Como que você vai continuar isso? Eu não sei. Sério? Ele mandou. Eu vou mandar. Sério. Manda, manda, manda. Você mandou? Sim. O que eu mando mais? Fala... E não é de hoje. E não é de hoje. Tá ditando. Nu, nem esperava. Ai, meu Deus. A Maria vai matar. Ela vai te matar muito. Ela vai matar num nível muito hard. Porque, tipo, qualquer tipo de chance que ela tinha de desenvolver alguma coisa com esse menino. Ai, eu tô com vergonha. Vou mandar. Tô com vergonha. E alguns pontinhos. Legal, né? Tá ditando. Ai, Carol. Meu Deus do céu, meu medo. Ai, Maria, a gente só não me mata. Ah, relaxa. Bom, acho que já tá botado a ditada. Tá bom. Eu também gosto de você. Ah! O que que eu vou fazer? A Maria vai me matar. E mandou uma figurinha. Qual figurinha? Bom, eu vou fechar aqui. Que a Maria vai ter que se resolver. Porque eu tô nervosa. Eu também tô nervosa por ela e por você. Agora que ela vai ver isso aí, eu vou falar o que que você fez. Tá ditando mais. Ai, meu Deus. Para de digitar, menino. O B.O. Que a gente se meteu, não tá escrito. Não é o B.O. Aqui. Para de digitar. Para. Parou. Parou. Digitou de novo. Ai, Jesus. Sabe quando a pessoa fica digitando e apagando, digitando, apagando, digitando, apagando? Eu vou fechar. Vou fechar as conversas. É. Deixa o B.O. Pra ela. Não diz mais o meu respeito. Você tá estranha. Oh, meu Deus. Acho que eu tenho que devolver esse celular pra Maria. Devolve. Por favor. Tá tudo bem? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A Maria vai ficar muito brava comigo. Eu vou fechar. Tá. Vou fechar, vou fechar. Não, fecha. Finge que nada aconteceu. Fiz demência. Eu acho que eu vou contar pra ela. Porque eu não sei. Eu não sei. Ai, Jesus amado. Gente do céu, eu tô procurando. Maria Anisson. Olha ela, bem plena, mexendo no meu celular. Com. Eu acho que... Não é bem a hora de devolver, mas acho que eu fiz uma coisa e eu preciso que tu resolva. O que você fez? Porque eu tinha só uma conversa no teu celular, que era um tal de Bru, e aí eu falei pra ele que ele era seu crush, e aí ele falou que também gosta de você. Mano, eu não fiz nada de pesado com você. Olha o que você fez. Mas é que eu não sabia que ia ser assim tão intenso. Ah, Carol, que chato. Você tá brava comigo? Não, sabe. Não fica brava comigo. O que você fez com o meu? Eu pedi do açaí mais certo que tinha. Ela pediu até açaí. Não fica brava, a gente resolve. A gente mostra que isso foi um vídeo que não tem nada a ver. Tá bom? Eu já mando um áudio pra ele falando, oi, aqui é a Carol, a cunhadinha da Maria. E na realidade você não é o crush dela, você é meu crush. Tá bom? Você me perdoa? Eu acho que já tá bom de vídeo por hoje, né, galera? Que assim, eu me dei mal. Porque eu ferrei a vida da Maria sem querer. Mas é isso, meus amores. Quem ficou até o final, comenta a hashtag celular, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Eu te amo. Pode pegar o teu celular. Ela tá brava. Tchau. Tchau. Tchau.